Música Ei amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais uma resenha da Icai, gente Desde quando eu recebi os produtinhos lá da marca Eu venho testando alguns produtos Fico assim ansiosa pra chegar aqui e contar pra vocês De cada produto que eu venho utilizando da marca A resenha de hoje, meus amores, é desse Bebetox Gold Da marca Icai Olha essa tampa Gold, olha a embalagem Tem 1kg de produto E aqui diz Hidratação profunda e controle de volume para todos os tipos de cabelo Vou mostrar pra vocês como é o produto, ó Ele é bem branquinho O cheiro é bem suave, ele tem um cheirinho doce Nada assim enjoativo E apesar de ser um Bebetox, como a gente sabe Os Botox, eles transformam a fibra capilar Tem Botox aí no mercado que eles contém o ácido clioxílico Tem também a cisteína E o Formol Temito Formol que todo mundo aí quer fugir O que que eu achei? Não sinto cheiro de Formol Nem de nenhum ácido Vou ler pra vocês por que que ele dá essa reduzida do volume Ó, contém sua fórmula queratina e óleo de ojom Que promovem o controle do volume Hidratação profunda e proteção das agressões de ar Também repõe a massa capilar dos cabelos danificados Realinha a cutícula, previne o envelhecimento Precoce e elimina o frizz E é isso que acontece, ó Meu cabelo não tem frizz Não sei se o Gold é por causa da tampa Ou por causa do brilho que dá no cabelo Porque além de hidratar, realinhar as cutículas Ele tira esse volume Vou mostrar pra vocês como eu utilizei Eu segui aqui a risca na instrução do produto, o modo de uso Eu vou falar pra vocês como eu usei Eu mostrei o passo a passo aqui Outra coisa muito bacana na marca Aí cai, gente Eu sou apaixonada Os produtos são excelentes É que não é testado em animais Isso aqui é um ponto muito positivo, gente Quando eu vou testar os produtos Eu sempre olho pra ver se o produto foi testado em animais Porque, gente, eu não gosto disso Eu amo os animais Eu tenho aqui meu gatinho Que ele tá sempre aqui nos vídeos, ó Vocês podem ver Ele tá sempre aqui do meu ladinho Então é uma dor no coração Não dá pra mim Então é isso, gente O cheiro, como eu já falei pra vocês É um cheirinho, assim, bem docinho, bem suave Eu não senti nenhuma ardência nos olhos Nenhum incômodo Inclusive, eu até peguei um pouco do produto com a mão O ideal é que você pegue com a luva Mas eu acabei aí no final Passando o restante do cabelo com a mão Então, assim, se você quiser Você pode estar usando a luva, o pincel Eu usei um pentinho bem fino Eu vou mostrar pra vocês agora A forma que eu usei o produto Então acompanha aí Toda vez que eu vou usar Algum tipo de produto Que seja pra realinhar os fios Tirar volume Eu costumo usar um shampoo anti-resíduo Pra que os fios estejam bem limpinhos E recebam em 100% do produto Depois de lavar os cabelos com o shampoo Eu sequei meu cabelo com um secador Eu tirei, assim, um excesso bem da água Você pode tirar de 70% a 100% dos fios Tirei aí mais ou menos uns 70% a 80% Bom, depois disso Eu divido meu cabelo em 4 partes iguais, tá? E com o auxílio de um pincel Você pode usar um pente Eu acho sempre mais fácil aplicar com pente Porque eu já vou botando produto E já vou penteando ao mesmo tempo Aplico a máscara BB Tox da Icais Mexa a mexa Vou aplicando com pente Que eu já vou penteando Pra que se distribua o produto Em todos os fios E aí Se inscreva no canal. Eu deixei agir por 20 minutinhos no meu cabelo, tá? Esse é o tempo de pausa, você pode deixar 30 minutos, depende aí do fio do seu cabelo. Mas como meu cabelo é bem fininho e eu achei que ele não tava muito volumoso, eu deixei por 20 minutos. Depois disso, eu enxaguei meu cabelo, retirei todo o produto, gente. Eu não deixei nada de produto no meu cabelo. Eu sequei com o secador, como vocês estão vendo aí. Eu tirei todo o excesso da água com o secador primeiro. Depois eu usei a minha escova rotatória da Conair. Gente, se vocês quiserem resenha dessa escova, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vim trazer pra vocês. Ela facilita demais a minha vida. Vocês estão vendo aí, conforme eu fui escovando, e ela já desliza direto. Isso já agiliza o processo da escovação. Logo depois disso, eu separei meu cabelo também. Eu não separei em mechas finas, gente. Eu dividi em mechas médias, tá? Se você quiser um melhor resultado, você faça o processo dividindo mechinha por mechinha, que você vai ter um resultado muito mais satisfatório. Mas eu achei que não tinha muita necessidade, meu cabelo não tava com muito volume, e eu dividi em mechas médias. O meu objetivo era hidratar mais o meu cabelo e repor a massa capilar. E o resultado disso, gente, é um cabelo bem hidratado, porque é uma hidratação bem profunda. O resultado não podia ser outro, ó. Cabelo bem maleável, muito gostoso o toque. E o brilho, gente, sem contar o brilho, ó. Ele ficou muito brilhoso, meu cabelo. Eu amei o resultado, como sempre, a marca Icais arrasando aí nos produtos. Amei demais. O meu cabelo ficou bem hidratado mesmo, eu sinto aqui no toque, gente. O volume também, eu senti que a minha raiz ficou muito mais baixinha. E o legal é que esse tipo de produto pode ser usado pra todos os tipos de cabelo. Então, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar aquele like pra mim. Tem mais resenhas aqui da marca Icais. Vou deixar todas as resenhas aqui no card pra vocês conferirem, tá? Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram da resenha de hoje, não deixe de dar aquele like. Se inscrever no canal, eu vou deixar aqui, ó, essa minha fotinha aqui, essa bolinha que tá com o meu rosto aqui. Você clica nessa bolinha que você vai direto se inscrever no meu canal. E não esqueçam de ativar as notificações, porque toda vez que eu fazer resenha de algum produto, ou algum tutorial de maquiagem, o YouTube vai te avisar. Corre aí, clica nesse sininho que o YouTube vai te avisar sempre quando eu colocar um vídeo aqui. Então, meus amores, muito obrigada por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!